Compartilha, se inscreve no canal por favor E aqui com o chapa pofissa O cara que mete bala em geral A gente da The Division Cara do bem, cara legal Ai ai Toma, toma, toma Eu vou pra missão principal Me deixa em paz Me dá um tirinho Tu vai morrer E me deu um item muito bom Tem que falar bem baixinho, time Bora, bora, bora Boa Usando o metrô pra transportar munição química pela cidade Então sua primeira tarefa é cuidar dessa ameaça Você também vai ter que sabotar a operação E neutralizar o comandante deles Um tal de Wilson Só que assim Aqui o mamone são boa Não vou meter bala no animal não Que ele não tá fazendo nada Aqui ó, vagabundo Que isso mano Toma Não pode me dar sangue fio assim não Vacilo Sacanagem, um cara que só tava Tão precisando sobreviver Que pena Ah, mas nenhum passo tu mano Tu vai morrer Ué, vou fazer essa missão e tô na geral Dá um pulo ninja Aqui ó A joga profissional sempre faz isso Pegamos uma missão boa Bem boa Bem boa para nós sobreviver Estamos num mundo Acopulado E todo ferrado E se a gente não sobreviver Morremos E não queremos que isso aconteça Pegamos um material bom Equipar Pegamos uma muniçãozinha boa Já tô com um powerlamp do caramba Deixa eu subir mano Deixa eu me barra Bora time Mete bala Aqui ó Estratégia no malandro Tu já pega um Tony Mete bala Lança um foguetinho Mete outra granadinha Já mete bala Mete bala Mete bala Mata um O outro tá bem quitado Mete na cabeça E já matou Fácil, fácil Só meter bala No jogo Na vida real não Aqui é Aqui, aqui é legal Bora time Talvez o vídeo fique longo Só para avisar Pessoal, se vocês quiserem mais vídeos de vídeo Assim, fala aí nos comentários Eu tenho que saber Se vocês gostam desse vídeo Esses vídeos de vídeo E o qual eu faço Moleque Tem que falar aí Tá Fala se vocês querem mais vídeos Assim De The Division Só para saber Mas na verdade Eu vou continuar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou mostrar que é Jabba Puffs Aqui Lança a granadinha Detona a geral Me vira um Foda um pouquinho Mete uma chaminha Na cara Um já tomou Outro vai falecer Faleceu Faleceu Tu vai tomar Eu também tenho Sniper Seu bobão Você acha que eu não vou te matar Com Sniper não? Mano Eu ia meter uma Aí ó Vagabundo Vou meter Sniper Na cara Bonita Moleque Ganhei muito XP Mano Mata em geral Com estilo Mano Ganhei uns Cento e Não Mano Eu sou ruim Conta Cento e cinquenta Mais cento e vinte Deve estar Um Bola time Sou nível Treize Ora Moleque Aqui ó Aqui ó Assim Tem que meter bala No canhão Mete bala Ali ó Aí ó Shot Em vacilão Ali onde Tem um Coisa vermelha Pra meter bala Não tem Ah tem sim Se ferrou Tá Toma Não fico longe não Tu falece mano A gente me matei em geral Só com o meu estilo Já Já pra Porfista Aqui ó Vou lançar Até Até aqui ó Só pra zoar Esses otários Ai moleque Tão me matando Geral Que isso Deixa eu me curar Moleque 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 Tô ferrado Tô ferrado Cadê tu Cadê tu Vou meter bala Moleque Ainda bem que eu tenho isso Pra me proteger Moleque Cadê o vagabundo Vou meter bala Ah mano Como não Vai ser um Moleque Vou meter bala Toma Toma Quem mexe com o japa Morre Assim Se vocês quiserem mais parte do japa profissional É só falar aí nos comentários Se vocês gostam Ou se vocês querem mais do japa profissional Fala aí nos comentários Pra eu saber se Meu público gosta do japa profissional Nos vídeos Tente vídeo Porra Eu vou morrer Eu vou morrer Ai 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 Deixa eu me curar Deixa eu me curar Deixa eu me curar Só foi uma vez Ainda não morri muita não Relaxa Relaxa Tá de boa Tá de boa Aqui é o japa profissional Ele nunca desiste Como o Naruto disse Ah não Eu tenho que fazer minha estratégia Profissional de novo Vou meter bala ali Toma Vou meter Os idiotas ali Toma 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 aí Foguinho Tu já vai morrer Pela explosão mesmo Seus otários Aqui ó Sniper profissional Na cara Moleque Metiu na cara Ó Mano Eu sorri É Mano Mano Esse cara é muito bom Sniper Essa arma é muito bom Moleque Metiu Metiu Ali ó Moleque Eu vou só lançar fogo Na cara deles Tá recarregando Tá recarregando nada Eu vou te matar Cadê tu? Cadê tu? Ah mano Tem lança Tem lança O vagabundo Mete bala ali Que isso? Que isso Meu irmão Que isso? Moleque Eu vou lançar ganado Mete ganado ali Moleque Metiu um dano Bom agora Ah Não pegou nada Eu que vou te matar Se eu passar Só um Salmaninhozinho Fácil Nem preciso usar Mano Fácil Fácil Bora 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 Vamos acabar Lá Passar Só O que? Vou te destruir Ai Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Moleque Acho que agora Agora eu vou Matar o chefão Ah não Aí demora mais Aí é chato Mas vou mostrar As habilidades Do chapa Profissional Moleque É pra onde? É pra eu descer? Não é pra eu subir? Valeu Vamos Vamos aqui Vamos lá Vamos saquear Porque precisamos De bala Bala É importante Bala É meter Bala Como que eu vou Passar por aqui? Moleque Onde eu vou? Acho que é pra subir Acho que eu fiz Alguma Mãe Mãe A gente precisa de apoio Transmissão inimiga Intercetada Pega as munições Temos que proteger Os explosivos Negativo O metrô Tá comprometido Então acha Outro caminho Vai 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 Estabelecendo Minha munição Bora Bora Calma Bora 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 Aqui está Até Já Pou Pou Fício Já Pou Pou Fício Aqui Já Pega Ó Vacilou Já me viram Vacil 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 Já posso virar Dos caras Com todos Moleque Que é isso Mano Morre Cara Morre Moleque 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 Meu canal Não é Para Para Quianças Pessoal Só Para Avisar Esse Conteúdo Se Tiverem Algumas Quianças Pequenas Não Vejam Meu Conteúdo Porque Não É Para Vocês Só Para A Gente Bem Mais Velha Tipo Adolescente Um Recado Para Para Pais E Pais E Negócios Que Recado Para As Pessoas Esse Canal Não É Para Quianças Quianças Não Vejam Esse Canal Porque Não É Para Vocês Esse É Meu Recado Já Para Profissional Eu Não Vou Para Transmissão Porque Algumas Transmissões Estão Bem Legal Ali Cadê O Vagabundo Vou Meter Na Casa Eu Quero Meter Um Snap Na Cara Para Ele Não Chamar Atenção Moleque Mano Dei Uma Sniper Na Cara Como Chame Ah Um Tava Ali Sortudo Mano Vou Meter Ali Toma Vou Tomar Sniper Na Cara Toma Toma Eu Eu Nem Moleque Muito Fácil Sniper Muito Boa Meu Deus Tchau Tchau vai que metiu o louco sim, eu vou querer eu tô no mesmo vídeo sim, por favor agora eu entendo esse vagabundo é que acaba logo essa missão, mano de divisa é uma missão bem demorada pra falar a verdade ah, é pra descer eu acho que é pra descer finalmente eu vou ser machucado alguma coisa mano, meu deus é, eu não vou não vou deixar mais funcionar vou meter uma lança chama bem na cara desse idiota mete lança chama nele, mano moleque, tu não sai faz sacanagem então o moço vai ser explodido ah, tenta meter um por costa vagabundo ai, sai, sai sai, sai é sacanagem é sacanagem é sacanagem é sacanagem moleque, chegou por costa é sacanagem isso não vai nem não o japa não tava preparado pra isso não, mano sacanagem moleque que isso, mano o japa não tava preparado não o cara chegou com tudo meu deus tá olhando o que, mano moleque, o que foi isso? moleque, eu vou te matar vou te matar só porque eu sou legal sai que isso, mano sacanagem que isso, mano o dananana dananana na na Moleque, eles chegam com tudo, mano Deixa eu usar minha estratégia de tempo Moleque ainda não me viu Tô com vantagem Deixa eu meter lá a ganadinha gotosa Aqui, já meti um ali Agora eu vou meter ali Vai ser ganhada para um caralho Desculpe pelo palavrão inadequado Eu vou tentar reduzir os palavrões Eu sei que eu falo palavrões necessários Desculpe, se eu... Ah, não, sai os naipers Sai, cara Sai, 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 eu vou te matar Moleque, vou meter na hipada Bonita essa Ali, ó Ah, vem lançar a missão Moleque, joguei muito agora Ah, moleque, sai, 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 sai Moleque, o que é isso, moleque? Não, sai, 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 sai Moleque Não, mano, ele me deu uma bombada que não... Não, 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 não Não, não, o que foi isso, moleque? Se eu vim não encerrar é por causa disso, moleque Só que nós Meu vindo pode ter só uma olhinha E eu já morri muitas vezes por esse cara vagabundo Moleque, moleque, eu vou te matar Tô cansado Vou meter, vou meter em tudo Porra Mano, eu vou meter, eu vou meter, vou meter chama ali Que o moleque Vai ver o que é inferno Seus filhos da mãe Moleque, quando o chefe vão chegar ali Vai ver o que é fogo, pá, é um cara Minha estratégia não adiantou um pouquinho, não E eu tô tomando tiro que nem otário Que que é isso Eu posso morrer que nem um otário Calma, tio meu, só preciso ver uma coisa Valeu, finalmente Valeu, finalmente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Moleque, eu vou lançar Esse varabundo, sortudo Se eu tivesse Toma, varabundo Tenta me errar Recarregado Tenta franqueado Tenta franqueado Tenta franqueado Tenta franqueado Excelente, vou mandar uma equipe pra dar um jeito no resto dessa merda depois que você sair do local Olha uma imagem que pode falar, relaxa saber que esse vídeo tem um tem a ver com seu nome seu personagem o jorge falou que está viciado no seu jogo em eu não sei deixa deixa vou comer na mesa vou comer na mesa não agora não tá tá bom tá muito obrigado tô aqui é meu deus eu tô no mesmo vídeo mas pode falar não fala eu já tive muito convidado no meio do vídeo relaxa eu já tive convidados de divisão já o japa profissa eu invento título obrigado jorge obrigado mãe matei dois na casa muito obrigado de verdade mãe e aí bora jogar 10 depois ou você quer jogar da que só tá e mateuzinho tá gostou da parte final do vídeo dele eu vou ver o ótimo até o zinho time diferente parte final cadê o capitão antes mata inocente sem que não deixe visão impressionante ficou cara toma mil tiro e tipo cai e como se tivesse caído se tivesse tomado um soquinho e aí e a sacanagem inimigo faz isso não me mata não 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 aí não 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 x 15 Deixa eu me curar, Schwarzer Por favor Paz, paz e amor Moleque, eu tô sério Que isso, mano Não chega por trás, não, essa ranagem Vai me dar um susto Ah, não, mano, para de lançar esses Não, 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 vamos aí O que você disse no vídeo, tudo vai aparecer, tá? É, faz parte. Não me atira que nem um otário, eu sou da paz por favor, não me atira não. Tá, eu estou indo. Não, não me atira. Não, não me atira. Não, eu já estou acabando a partir daqui. Eu já, a gente já vai jogar. Não, a missão, missão. Tô. Dez. Tanto faz. É. Vamos, calma, calma. Agora eu estou sendo uma metalhada. Meu Deus, mano, torceram de vida, mano. Não fala isso, Emílio. Meu Deus, o vídeo vai aparecer para os amiguinhos do Mateuzinho, mano. Para. Para. Não sacanaia ele. Eu não sei... Não sei digitar aí. Não sei digitar aí. Moleque, vou meter... Vou meter bala. Moleque, que que é isso, moleque? Não. 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 Não faz isso comigo, não, time. Ah, moleque. Tu morre agora. Moleque, cadê o Wilson? Porque eu estou procurando ele há anos. Cadê esse vagabundo que eu vou meter bala? Esse vagabundo deve ser fácil, fácil de matar. Vou meter granadinha. Ele vai tomar um dano bem gostoso. Toma dano, dano, dano. Tu vai tomar um dano gostoso. E tu morrerá. Obrigado, Wilson. Valeu, pessoal. Se inscreva, dá like, compartilha. Se inscreve. Valeu. Falou. Tchau, pessoal.